www.frontedofunk, youtube.com.br www.frontedofunk oficial E aí DJ na rua? Mostra pra Florianópolis como é que é Agora o DJ na rua vai mandar pra ti Baila querida Nós é cria da favela Tem whisky, tem umas drogas Gente nova no contato Degustando as mais gostosas As modelos de clipe As piranha do morro As pati lá da norte E as maria criminoso Nós ta empurrando bem Elas vão querer de novo Provou e confirmou Sou eu quem faço gostoso Ai amiga transei com o DJ na rua E foi muito gostoso Sou a K47 E a parafal 762 as piranha Passando mal seu passo Elas tão moral Querendo amaral E se eu trombar no fim de baile Vou ter que taca-lhe o pau Se eu passo Elas tão moral Querendo amaral E se eu trombar no fim de baile Vou ter que taca-lhe o pau Vou ter que taca-lhe o pau Atura ou surta Então desce vodiquinha Que a menina se solta Então desce vodiquinha Então desce vodiquinha Soca… Soca… Soca.. Soca… Soca seeing… Soca… Soca trying… Soca tratada Soca… 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 Nois é cria da favela Tem whisky tem umas droga Gente nova no contato Degustando as mais gostosa As modelos de clip As piranha do morro As Paty lá da Norte E as Maria Criminoso Nós tá empurrando bem Elas vão querer de novo Provou e confirmou Sou eu quem faço o gostoso Ai amiga transei com o DJ na rua E foi muito gostoso Sou a K47 e a Parafal 762 As piranha passando mal seu passo Elas tão moral Querendo o Amaral E se eu trombar no fim de baile Vou ter que tacar-lhe o pau Se eu passo elas tão moral Querendo o Amaral E se eu trombar no fim de baile Vou ter que tacar-lhe o pau Vou ter que tacar-lhe o pau Vou ter que tacar-lhe o pau Aê, atura ou surta Então desce vodiquinha Que a menina se solta Então desce vodiquinha Então desce vodiquinha Soca, 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 soca